A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Governador Valadares retomou o projeto Gente que Faz Arte, uma ação dos Departamentos de Cultura e Turismo que visa valorizar, divulgar e promover o trabalho de artistas e artesãos valadairenses. A cada 15 dias, um representante da categoria vai expor no Centro de Informações Turísticas de Governador Valadares a reportar e aqui pode balançar. Gente que Faz Arte, este é o nome do projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo que tem como objetivo principal valorizar e ampliar a divulgação dos artistas e artesãos valadairenses. Dessa forma, colocando o artesanato em evidência, a gente tem outros artesãos que virão numa parceria com as três associações de artesanato que nós temos na cidade, colocando aí outros tipos de produto. Um deles é o Ângelo Rucali. A principal matéria-prima das obras que ele cria é a madeira. No entanto, tem um detalhe. São utilizadas apenas aquelas que haviam sido descartadas. Não à toa, o lema do artista é O que era lixo, virou arte, virou luxo. Fazer aquilo que foi descartado, uma nova vida, uma nova experiência, uma nova roupagem. Trazer essa força da madeira, que é um recurso natural que cada vez mais está mais escasso. Então a gente dá um novo sentido a essa madeira, usar menos recursos naturais, ter esse conceito de produto sustentável. É uma ideia que despertou em mim. É por isso que eu comecei a fazer esse trabalho de reaproveitamento de madeira. Por meio da marcenaria, a madeira bruta ganha um novo revestimento e se transforma em mapas, pássaros, carros, utensílios para churrasco e até um porta-lápis para as crianças. A arte nasce com uma ideia na cabeça e a ferramenta para lapidar a madeira nas mãos. Tanto para a área de enfeites, como também para a área lúdica, para a criança, como alguns trabalhos de funcional, funcional educacional na área de educação. Então assim, abrange todas as áreas, porque o artesanato é ilimitado. As ideias surgem, às vezes de uma reportagem, às vezes de uma indicação de uma mãe, da minha esposa. Então são ideias que vão surgindo, muitas coisas que a gente vê na área de marcenaria, na qual eu estou focado nas redes sociais. E são ideias que a gente reaproveita, renova. A cada quinzena, um artista diferente colocará suas obras em exposição no Centro de Informações Turísticas, o GVCIT, na região central de Governador Valadares. Os temas são variados e, além da madeira, várias outras matérias-primas viram obras de arte. Já existe a cultura itinerante, que tem levado o artesanato para vários locais. Já aconteceu um movimento na Praça dos Pioneiros e no dia 29, sábado, vai acontecer o afeto no mercado e a cultura itinerante também estará lá com o artesanato local. A ideia é fortalecer cada vez mais esses artesãos, para que a produção deles esteja cada vez mais evidenciada e, assim, promovendo geração de renda e oportunizando para que todos os públicos conheçam o ouro que é o artesanato local em Governador Valadares. E viva a arte, né? A arte tem sempre o seu lugar.